Ouvir essa minha oração Ajuda a encontrar solução pro meu problema E a ti peço a concessão dessa graça suprema Sando expedido das causas urgentes Intercede por mim junto a Cristo Jesus E por nossa gente Santo expedido Meu santo guerreiro Com tua gratidão levarei o teu nome Ao mundo inteiro Santo expedido Santo expedido das causas urgentes Intercede por mim junto a Cristo Jesus E por nossa gente Santo expedido Meu santo guerreiro Com tua gratidão levarei o teu nome Ao mundo inteiro Ouvir essa minha oração Santo expedido Põe um fim nessa minha pressão Aos teus pés eu suplico Ajuda a encontrar solução pro meu problema E a ti peço a concessão dessa graça suprema Santo expedido Santo expedido Meu santo expedido Com tua gratidão levarei o teu nome Santo expedido Santo expedido Santo expedido Meu santo expedido Meu santo expedido Meu santo expedido Meu santo expedido Como gratidão levarei o teu nome Ao mundo inteiro Meu santo expedido Obrigado.